Estamos de volta. Bom, já falamos de plano de saúde animal, falamos de dia mundial da alimentação, falamos de aventura pelos mares do mundo e agora usando este tema, já que hoje 16 de outubro é dia mundial da alimentação, vamos falar também um pouquinho de desperdício de alimento. Pois é, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento. E aí foi feito um vídeo que bombou na internet, está em todas as redes sociais, todo mundo está compartilhando este vídeo, porque realmente foi uma ideia muito criativa para conscientizar as pessoas sobre o desperdício de alimento. E que é tão simples, 20% do alimento que a gente consome é desperdiçado. E se a gente conseguir se conscientizar a respeito deste assunto, a gente além de não desperdiçar, consegue fornecer este alimento para quem realmente precisa e não tem sequer 20% de alimento. E precisa muito se alimentar, porque como a Jussara Pamplona estava aqui falando, a nossa secretária de desenvolvimento social, é uma necessidade básica. Então vamos conferir este vídeo que foi feito de uma forma muito divertida, muito bacana, mas que surtiu bastante efeito. Música 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 Muito legal! Uma ideia muito criativa da Eco Benefícios, que realmente de uma forma divertida, acabou conscientizando as pessoas sobre o desperdício de alimentos, que realmente num prato um pouquinho menor, a gente não pega tanto alimento, né? E acaba deixando ali, no final você viu ali, todo mundo raspou o prato e comeu realmente o que é suficiente para a sua alimentação, sem desperdiçar nada. Afinal de contas, aquele alimento desperdiçado pode encher o estômago de muita gente que não tem o que comer. Bom, nosso programa está chegando ao final, muito obrigada pela sua companhia, foi muito bom estar esta tarde com você. Se você não assistiu todo o programa, assista a nossa reprise às oito e meia da noite, pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br. Amanhã teremos programa, mas não estaremos aqui ao vivo. Sabe por quê? Porque amanhã a TV MCA vai fazer a sua boa ação também. Amanhã teremos um evento beneficente no Navigator, um buffet de festa infantil, que é nosso parceiro, e vamos fazer uma festa para três instituições carentes. Então amanhã toda a equipe da TV MCA estará lá fazendo a alegria da criançada, comemorando o Dia das Crianças, que foi agora no sábado, mais uma ação social da TV MCA. Mais carinho e amor. Um beijo no coração, fique com Deus e uma excelente final de quarta-feira para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho